E aí 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 Fala pessoal beleza galera hoje estamos cá nós mais uma vez bora para mais um atendimento A gente vai atender os animais daqui dessa propriedade E o vídeo hoje vai ser com aquela pecinha lá Tá tá aqui Olha lá a carinha dela lá branca A gente vai mostrar uma técnica Para distrair o animal chato que fica puxando o pé Fica tentando heredar coisa Animal Que não é tão maldoso Vocês acompanham aí beleza A gente já perde aquela força Deixa seu like Se inscreve no canal Ative o sininho das notificações E deixe seus comentários aí Beleza Bora lá Bom pessoal No caso essa outra aqui Eu já casquei as mãos dela Ela Nas mãos ela não faz nada Porém No pé Nesse pé Ela faz rolo Ela puxa Ela Ela tenta querer dar um tapinha Vocês notarem na orelha dela A orelha dela é toda inquieta Ela Ela não para esse pé E ela vai Ela De uma vez ela vai puxando E isso acaba com a costa da gente E para não deixar ela ficar brigando muito Eu já vou Fazer a técnica nela Já vou Fazer ela ficar distraída E esqueceu lá no pé dela Bom pessoal Lembrando Isso Ele resolve Em caso de certos animais Não são todos animais Que vão ficar Vão ficar distraídos Por conta dessa fita Mas Tem animais que Surte efeito Que nem ela mesmo Ela Vai dar uma brigadinha Ainda Porém Ela vai relaxar Essa égua Ela puxa demais Ela faz um sarceiro Quando eu vou casquear ela E Eu tinha feito isso Da última vez Aí resolvi Trazer aqui para o canal Para mostrar Como que funciona E se funciona O intuito do vídeo Não é mostrar o casqueamento É mostrar Se essa técnica funciona Ou não funciona Vocês vão ver Toda hora Ela fica Ela fica Cismada com a fita Ali E ela fica Meio Baixando a cabeça Mas Vocês podem ver Que agora Ela não vai ter reação Nenhuma Só que no caso Também Dela Eu tenho que trabalhar Eu tenho que trabalhar Bem baixo No vídeo Não vai mostrar Mas eu trabalho Bem baixo Bem agachado Porque É a posição Que ela se sente Mais confortável No nosso serviço Aqui Para a gente fazer O serviço Nos animais Tem que estar Bom para o animal E ruim para a gente Se tiver bom Para os dois lados Está bom Se tiver bom Para o ferrador E bom para o cavalo É ótimo Geralmente É sempre assim Tem que estar bom Para o animal Para a gente poder Estar fazendo o serviço E ela pessoal Ela Briga mais Nesse pé Nesse pé esquerdo Não tem conversa Ela briga mesmo Ela puxa Vai ver que aí Na hora de pôr O pé no tripé Ela reluta um pouco Mas depois Ela vai acalmando E ela E ela deixa Fazer o serviço A cachorrada Não deixa a gente Em paz A cachorrada Está aqui atrás De casco Essa compridinha Que está perto De mim Ela é sem noção Nenhuma Ela entra Debaixo dos animais Ela deita Perto E num vídeo Passado Ela quase Que se enrosca O cavalo Pisa nela Bom pessoal Ela saiu Ela saiu para treinamento Ela saiu para treinamento Também Não ferrou ela Quando ela saiu Daqui da propriedade Para ir para treinamento E ela não vai ser ferrada Também Só mantém ela Casqueada Só que Desse lado esquerdo Dela Esse pé Ela é chata No começo Quando eu comecei A casquear ela Que ela chegou Aqui na propriedade Ela era chata Toda Você mexer na mão Você mexer nos pés E nas mãos Ela tinha tendência De parmear De empinar Era chata Quando domou ela Ela ficou muito mais calma Porém Esse pé Esquerdo Ela dá trabalho Aqui na propriedade O pessoal Eles treinam Han short Eles são competidores De Han short E Ela saiu Quando foi para domar Ela foi para treinar Han short Ela é utilizada No Han short Então No caso dela Ela aí Ela Ela agora Melhorou muito E Da outra vez Quando ela veio Do seu treinamento Que eu fui casquear ela Essa égua Me deu um baile E Vou ser bem sincero Eu tinha até esquecido Dessa fita É Eu pelejei Essa égua Porém Hoje Eu pus na cabeça Que eu ia fazer o teste Para ver se ela ficava Mais calma Porque Da outra vez Eu usei a correntinha Nela Ela ficou parada Ficou Porém Eu tento Fazer com que o animal É Venha Deixar eu fazer o serviço Sem usar Métodos Mais De contenção Mais Mais agressivo Mais rústico Esse daí É o mais simples Se ela não Não deixasse Eu ia ter que Fazer alguma outra coisa Aí Para tentar Para deixar Eu poder fazer o serviço Nela Tchau 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 Vamos lá. Vamos lá. Bom, e funciona. Pelo menos pra ela funcionou. Pelo menos pra ela funcionou. Bom pessoal, o vídeo vai ficando por aqui. A gente agradece quem acompanha o vídeo até o final. E relembra, deixa aqui a sua força, deixa seu like, se inscreve no canal, partilhe esse vídeo das notificações e deixe seus comentários aí. É, não só não ficou nada. Beleza? Galera, todos fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau.